O Flamengo é muito preocupado, Adriano, as notícias que você vai passar, são boas ou não são tão boas? Eu não sei, agora a gente está esperando o doutor Ronco dar a notícia, falar comigo para ver aquilo que vai ser feito. Mas eu espero, espero que domingo eu possa estar pronto para jogar, mas sabendo que a prioridade é me curar, para depois entrar dentro de campo bem. Mas enfim, eu estou tranquilo, ao mesmo tempo triste, porque eu queria estar participando melhor da seleção brasileira, infelizmente não vai dar, mas a vida é assim, a gente tem que continuar trabalhando e se Deus quiser vai dar tudo certo. Como é que foi o lance ali, Adriano? Você cortou ali o pé e torceu também um pouquinho ou só cortou? Torceu um pouquinho, mas cortou na profundidade muito grande, tive quatro pontos que eu tomei e isso me dificultou. Eu tentei voltar, mas realmente não dava, eu vi que não dava mais para continuar. Isso o Dunga viu, a gente conversou ali na hora de sair, ele achou melhor me retirar. Para fechar, e o jogo, Adriano? A Bolívia é que jogou bem ou o Brasil que não jogou assim tão bem? Qual é a sua avaliação? Acho que a Bolívia jogou muito bem também hoje, a gente tem nossas dificuldades, né? A gente dá para se ver realmente que a bola fica mais rápido, a dificuldade de esperar, mas eu creio que isso não foi uma das dificuldades que a gente tivemos hoje. Acho que a Bolívia hoje também está de parabéns, fizemos o primeiro tempo não muito bem, mas o segundo tempo com certeza a gente melhorou bastante, conseguimos fazer um gol. Então agora é manter a tranquilidade, trabalhar agora esses dias que tem para trabalhar, para chegar na quarta-feira e fazer uma boa partida.